Música 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 E não sou que a mancha é muito legal, não é sou que a mancha é muito legal. Se eu me sinto bem, eu te vou me dizer que eu sou unir. De a taz a taz a taz, eu tenho que tentar me acompanhar. De a taz a taz, eu te vou deixar de me dizer que eu estou aqui. Não vou te mostrar um problema, se eu sou que a mancha é muito legal, se eu não sou que a mancha é muito legal. Amém. Lula, 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 lula. A C D P Show me A C D P Eba Eba Seu maluco é a honra pra prazer Seu maluco é a honra prazer Eba 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 Se show de lei, 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 lei.